Fala galera, mais um vídeo aí pra vocês do meu canal Black 046 Hoje com mais um vídeo de salve salve pra galera inscritos do meu canal Então bom dia pra vocês que estão vendo esse vídeo, boa noite, boa tarde E vamos então seguindo com o salve pra galera Mas antes de tudo se inscreva no meu canal, dê o seu like, ativa o sininho Para que você receba novas notificações e não fique por fora de nada E me siga nas redes sociais que estão aparecendo aí embaixo do seu vídeo Black 046 para Instagram, Facebook e Twitter, gente É igual pra todo mundo aí, ó, tudo igual Valeu? Então vamos lá Um salve salve para Mota Indio Motoboy entregador, salve salve índio Tamo junto aí na correria dos entregadores, valeu mano Rodolfo Giovanetti, também um salve aí Giovanni Áudia Canella, salve Ana Canella Você falou aí no vídeo aí que já morou aqui dentro de Ribeirão das Lages E falou também que o canal ali que eu falei que era barragem na barragem Realmente, não é não, ali é o canal mesmo, foi mal aí Falei errado, obrigado é por ver comigo aí Adiliano Marquês Adiliano Marquês, é a sobramufada, né Que tu tava a fim de comprar uma moto igual essa que minha Mas não tava bem bolado por causa das pedalelas recuadas Bom, é isso mesmo, ela tem as pedalelas recuadas e o guidão baixo Mas o guidão dá pra resolver Como eu te falei aí, né, bota o adaptado igual esse daqui que eu botei, pá E aí resolve, agora já o as pedalelas não resolve E a almofada, é a almofada que eu te falei, né Ela melhora bastante, você bota por cima do Acaba por cima dela e fica show de bola, ninguém vê Então é muito maneiro Muito maneiro mesmo, é bom que já alivia bastante, pô É mais macia, pô Você que fica muitas horas andando assim, uma hora Duas horas, às vezes sem ser ritmo, pode até dar uma parada Pra beber uma água assim É muito bom, é muito bom mesmo Vou mandar um salve, salve para o Elton Nunes Salve, salve, Elton Nunes aí pra você Mais um salve, salve pra um inscrito aí, entendeu É... Paulo Santos Ele me perguntou sobre a medida Da bag de isopor desmontável Bom, a medida eu não sei lhe informar Mas eu mandei pra você no link aí Entendeu? E espero que você Veja suas dúvidas aí, entendeu? Mas o que eu falo é que o isopor Que a gente bota nessas bags normais Da iFood Não cabe dentro dessa capa dessa bag Fica um pouco frouxo E dessa bag não cabe no... Na capa normal As capas normais que a gente tem por aí Ela fica muito apertada, valeu? Tamo junto Bruno Abel, meu amigo de Caruaru, Pernambuco Sobre o mototaxi legalizado Ele falou que Comprou uma... Pegou uma licença lá pra rodar lá em Caruaru Não tá dando Realmente O movimento tá muito ruim Não é só aí não, Abel Não nos anima não Tamo junto, entendeu Mototaxi tá muito... Qualquer um quer ser mototaxi hoje em dia, né Comprou uma moto Tem uma... Às vezes nem tem habitação E quer ser mototaxi Robson de Oliveira Moura Leal Salve, salve pra você, Robson Tamo junto Valeu Alexandre Herreira Tá perguntando se pode colocar o bag na... Isopor Normal Isopor de picolé Dentro da bag sem isopor Olha só Não dá porque a boca da bag também Ela é pequena Ela é menor E ela fica gordinha embaixo E mesmo assim Ela é por cima Não tem como botar tampa também Então é... Fica difícil Fica difícil aí de colocar Entregador Lá pra dentro do Mais Delivery E vou mandar também um salve Salve pra Carlos Ferreira Carlos Ferreira Um salve salve pra você, Carlos Ferreira É... Tamo junto Valeu E... Eu acho que isso aqui foi todos os salvos que eu salvei Comenta aí Comenta aí Que aí eu vou guardar os nomes Entendeu? Guardo os nomes aí E mando um salve pra vocês É muito importante que você comente Que aí eu vejo Respondo lá No Youtube mesmo E depois faço aqui um vídeo Específico pra você É... Falando aí o seu nome A... E se você falar a cidade também Eu também falo a cidade Valeu galera Muito importante Comenta lá É... E dando já seu like Pro Youtube É... Ver que esse... Que esses vídeos que eu faço Ele poderá recomendar Para outras pessoas E aí É show de bola Me ajuda bastante Bastante E também Se você Se inscrever no canal Você que não é inscrito Está vendo esse vídeo Também é muito bom Que vai me ajudar bastante Atingir a minha meta de Inscritos do canal Que depois de De mil Eu já fico mais tranquilo Mil e pouco Aí já tá Show de bola Entendeu Valeu Então é isso aí Se inscreve no canal Dê o seu like Ative o sininho Para que você não perca nenhuma notificação E me siga nas redes sociais Que tá aparecendo aí embaixo BlackRJ046 Para Facebook BlackRJ046 Para Instagram E BlackRJ046 Também para Twitter Então é isso aí galera Vamos na vida de mototaxi Entregador Isso aí Tamo junto Vamos que vamos Eu vou ficando por aqui Até o último vídeo E fui galera Vamos lá E aí Legendas por TIAGO ANDERSON